Se você tá vendo esse vídeo agora, então é porque deu certo. Mas olha a diferença de como que tá o antes, todo arranhado, todo fosco, e como que ficou depois. Mano, olha aí o brilho que virou. É outra coisa que eu não imaginava que eu conseguia fazer desse jeito. Mas salve, Eliante! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada. Como prometido pra vocês, finalmente eu vou fazer o polimento no J3. Hoje eu vou começar fazendo o polimento no farol. Porque igual eu falei pra vocês, eu preciso de aprender primeiro a fazer, mas se você tá vendo esse vídeo, é certeza que o negócio deu certo. Mas deixa eu mostrar um negócio pra vocês primeiro. Essa semana... Ai, tá até caindo aqui. Montei o kitzinho pra fazer o polimento no carro, fazer os cuidados do carro. Como eu tinha mostrado pra vocês, eu já tinha comprado a politriz, né, no vídeo anterior. Que já vem com velcro, pra poder colocar as outras coisas, né. Vem a boina de lã, vem a boina de espuma. Comprei também essa massa de polir. E eu comprei um silicone também, pra gente poder passar na parte de dentro. Eu falei pra vocês que precisava dar uma restaurada nos plásticos aqui e tal, arrumar. Eu vou dar uma outra limpada no carro, quando eu for passar. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado. E tem as outras coisinhas, os pincéis, os negocinhos que eu gosto de usar pra poder limpar a moto e o carro. Antes de começar, vocês precisam isolar essas partes aqui. Pra quem for fazer em casa, né, quem tiver a politriz e tá afim de aprender. Ou até mesmo quem quiser comprar esse negócio aqui, eu deixo o link do lugar onde eu comprei. 160, 170 reais, eu não lembro o preço, mas foi bem baratinho. Como vocês podem ver, o meu farol já tava fosco, porque eu já tinha lixado ele. Se o seu farol tá amarelado, você vai precisar de lixar pra poder tirar o amarelado. Você vai ver que no começo, quando você começar a fazer, vai ficar horrível, vai ficar fosco mesmo e tal. Mas precisa ficar assim. Pronto, já terminei o lixamento. Sequinho, mano. O farol fica liso, fica diferente a textura dele. Agora o esquema é simples. Você passa um pouquinho de pasta. E não adianta falar, ah, é burro, não sabe o que fazer. E realmente, eu não sei não, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo esse negócio de polimento. Então, tenha paciência aí. Coloca na velocidade bem baixa pra poder esparramar o produto. Talvez é o que eu tinha visto, né? Agora, se é verdade, se é assim, eu também já não sei. E bota mais rápido pra vir por um polimento. Tá meio cagado? Tá demais na conta. Mas eu sei que vai dar certo. Calma, porque vai dar certo. Só que antes eu vou trocar esse negócio aqui, porque com esse negócio aqui é muito difícil, velho. Porque ele fica pulando, você encosta, ele fica trepidando. Vou colocar essa de lã aqui, parece ser mais fácil. Mano do céu, vou falar a real pra vocês. Se vocês não for uma pessoa que tem paciência, nem inventa de fazer. É difícil? Não, não é um absurdo de vida. Até passou um cara agora, dono desse carro aqui, ó. Falou que ele fez no carro dele e deu certo. E ele, inclusive, usou uma furadeira. É difícil, mano. Não adianta você vir e tentar fazer o farol todo de uma vez, porque não vai dar certo. A boina, tanto essa, quanto essa outra boina aqui, elas esquentam. E pode dar uma manchada no farol. Dá uma manchadinha no farol. Aí você tem que vir e fazer tudo de novo. Daí, esse que é o trampo. Mas tem uma hora ou outra que eu tenho que aprender, né? Com o tempo você vai praticando. Você vai fazendo o seu carro, é óbvio. Você vai praticando e vai aprendendo. Mas aqui, ó. Aqui já começou a dar um brilho um pouco a mais e tal. Aos poucos vai acontecendo. E é assim mesmo. Tem que ir aprendendo. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês que o negócio é questão de ter paciência. Comecei a entender como é que o negócio funciona. Ó, não tá óbvio que não tá pronto ainda. Mas a comparação daqui, com essa parte aqui, com aqui. Tá muito fosco. Eu entendi como é que funciona. É assim. É aquela parte que ninguém gosta de mostrar. Que o negócio não é tão fácil como parece. Por isso que o povo cobra caro pra poder fazer. Mas o esquema é o seguinte. Você vem fazendo pedacinho por pedacinho. Pelo menos pra quem não sabe, né? Você faz só essa partezinha daqui. Aí você vem passando pra cá. É aos pouquinhos mesmo. Passa um pouquinho de produto. Faz. E não usa muita força. Dá pra usar essa boina sim. Ela dá uma grudada. Dá. Mas o resultado dela até agora eu consegui. Tá ficando legal. Você vem com bem delicado. Sem muita força. Começa com a velocidade bem baixinha. E daí vem aumentando aos poucos. E vem fazendo. Aí você passa mais um pouquinho de produto. Sobe um pouquinho. Passa mais um pouco. Até chegar aqui no final. É mais demorado? É. Mas pra quem não sabe. É o jeito que tá funcionando. Eu não sei. Se alguém aí souber, deixa nos comentários aí embaixo. Porque eu achei que esse jeito é o mais fácil até agora. Agora eu vou passar mais uma vez junto com essa boina. E depois eu vou vir com essa pra ver se dá um acabamento melhor. Fazer o teste, né? Olha aí. Eu fiz todo o processo exatamente do jeito como eu tava falando. Que eu expliquei pra vocês. E começou a dar certo. Ainda tem bastante manchinha. Alguns defeitinhos. Deu mesmo. Essa boina aqui. Ela esquenta muito rápido. Eu já tinha visto a galera na internet falando isso. Que essa boina aqui esquenta bem mais rápido que essa. E pode acabar dando aquelas queimadinhas. Aqui deu uma queimadinha aqui. Eu tentei dar uma lixada. Mas aí se você vir com a lixa dá uma melhorada. Só não pode ter preguiça, né? E uma outra queimadinha bem aqui. Não dá pra ver direito, mas tem. Porque eu já fiz o polimento aqui de novo. E acabou tirando bastante. Mano, porque querendo ou não, deu umas queimadinhas. Não vou ficar escondendo nada de vocês, não. Algumas coisas realmente deu errado. Mas dá pra consertar. Não é o fim do mundo, não. Aí eu vou dar uma lixadinha. Vou vir com essa boina aqui pra dar o acabamento. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui é o mesmo esquema. Passa um pouquinho de passo do lado de cá. Eu vou exagerar bem dessa vez. Vamos ver se muda alguma coisa. Vem devagar. Pra dar uma esparramada no produto. E vem aumentando a velocidade. Mano do céu, tô com as costas doendo já por causa desse negócio. Mas em comparação com o que tava antes. E não é que é um negócio absurdo de fácil. Mas também não é só chegar e encostar ali e pronto e o negócio ficou bom. Não. Tem que praticar muito. É por isso que o povo cobra caro no curso. Cobra caro pra fazer o polimento no carro inteiro. O trem é difícil. Dá trabalho. Precisa de um equipamento legal. Esse aqui pra poder aprender dá pra fazer de boa. Dá pra fazer até no carro inteiro se a pessoa quiser. Com o lixamento com certeza é mais difícil. Depois eu vou fazendo as outras partes do carro aqui. E faço outro vídeo pra vocês. Pra mostrar se deu certo ou não. Mas esse daqui foi o resultado. Dá pra ficar melhor. Mas precisa de bastante prática. Precisa de eu treinar muito mais nos faróis aqui do carro. Mas pelo menos já muda um pouquinho a cara do carro. Ele não parece tão velho como tava parecendo. Mas é isso rapaziada. Não esquece de deixar seu like. Deixar seu comentário. Qualquer comentário que você colocar aí já ajuda muito a engajar o vídeo. E motiva também muito mais a trazer mais conteúdos aqui pro canal. Agora deixa eu terminar esse outro farol aqui. Porque realmente precisa de mudar esse negócio. Beleza? Valeu demais. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.